Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de desafio do lixo a... do lixo ao luxo? Meu Deus do céu! Hoje é mais um vídeo de desafios sem bebês e bora lá! Eu quero mostrar pra vocês que eu tava jogando em off, eu joguei muita coisa em off e olha só, além da gente ter acumulado um bom dinheirinho, porque a gente deu muita sorte, ela pintou duas obras-primas, não sei se vai dar pra ver mas ela pintou duas obras-primas, a gente conseguiu acumular um bom dinheiro, eu também foquei aqui muito em tirar os pontos de aspiração e a gente já tá bem pertinho, olha só, vou mostrar pra vocês aqui e a gente tá com 2.825, então acho que eu ganhei uns 300 pontos, 400, por aí e agora eu acho que da próxima gravidez dela a gente já pode esperar pra fazer a gravidez dela quando ela já estiver com a fertilidade eu acho que não precisa ter tanta pressa, né? E eu vi também que tá chegando o aniversário do Douglas, mas ainda não é aniversário dele então, ó, não tem problema. E eu reparei uma coisa, que o descendo desabugado, o Douglas não tava chorando ó, vendeu pra colecionador, o Douglas não tava chorando e deu como se ele tivesse, não entendi nada, né? Mas tudo bem então vamos lá, eu vou aproveitar, eu vou colocar ela pra cozinhar e eu vou fazer ela fazer batata com molho picante? não, eu queria uma comida de verdade, tilápia de frigideira, eu vou fazer uma tilápia tamanho de festa pra poder ter a comida pra família toda, vamos lá, eu vou botar ela pra cozinhar aqui, é bom que ela vai cozinhar enquanto as crianças estão na escola, todo mundo fez o trabalho de casa e o André fez os trabalhos extras então eu acho que as notas dele vão subir e a gente vai poder, vai poder envelhecer ele, vamos ver Carolina terminou, fez o trabalho satisfatório acho que ela pode melhorar Bianca terminou o dia letivo com 8 e o dia de aula acabou, a escola de ensino de nota 8 está cheia de alunos nota 8, o André está entre eles vamos tentar se destacar então, André, vamos tentar ele tem feito tudo que deu, né, tudo que deu, mas não sei o que acontece não tá rolando, vamos botar ele pra comer, todo mundo vai comer aqui a família toda vai pegar uma porçãozinha e depois que ela acabar de comer, ela vai guardar aqui, né, porque passa muito rápido a família grande assim, acaba muito rápido, amores, e ela tá bem, ó, eu coloquei ela pra focar mas num, ó, vamos ver aqui, e eu tô com medo de dar problema no Douglas de novo então a gente vai, ó, cuidar pra poder ter que ficar de olho nele, vamos lá e eu vou colocar todo mundo depois de comer ó, o que ela tá indo fazer? Eu não sei porque eles tentam com o prato eu não entendi, eu vou dar de mamar pro Douglas e a gente vai aqui, ó, conversar, balbuciar porque o Douglas tá meio bugadinho, ó conversar, fazer careta e vamos trocar a fralda dele vamos ver se vai funcionar aqui agora ó, Carolina acaba de se tornar boa amiga de André que bom! E o André tá bem eu vou botar o André pra usar o banheiro e, ó, deixa ele usar o banheiro e aí ele já vai fazer o trabalho de casa vamos lá vamos fazer o trabalho de casa porque, ó, parece que vai fazer a lição de casa, e quanto tempo falta pra André crescer? três dias ainda se a gente conseguir, né, melhorar a nossa aula antes melhora ainda e ele precisa atingir o nível 4 em uma habilidade deve ser por isso por isso então ele vai praticar digitação é isso que ele tem feito, não é isso? depois que ele fizer o trabalho de casa ela tá bem e eu vou colocar ela pra fazer uma pintura confiante ela precisa... não vamos focar aqui tomar uma bebida no salão jogar numa cordialhama não quero fazer isso fertilizar uma moita e ajudar a Bianca na lição de casa vamos ajudar hum, não dá ela já fez, não já? já fez a lição de casa, Bianca? não, não fez não então vamos fazer vamos fazer deixa ela terminar e eu vou colocar ela pra ajudar olha só alguém fertilizou a moita meu Deus do céu olha só olha ajudar a Bianca na lição de casa vamos lá vamos ganhar a gente vai ganhar o quê? quantos? 50 50 50 e ela quer tomar uma ducha fria depois ela vai tomar uma ducha fria vamos te ajudar olha só e é fácil só a gente seguindo e passando os que a gente não quer, né? ó deixa ela ajudar deixa ela ajudar com a lição lição de casa terminada e eu não sei por que que não contou 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 ela vai tomar uma ducha fria e ela quer fazer oba-oba na moita meu Deus do céu meu Deus você já fez a sua lição de casa? vem fazer o seu trabalho de casa não vai dormir não você vai fazer André você vai se distrair e a Bianca a Bianca tá bem Bianca, você não veio pra cá não vem brincar um pouquinho antes de você ir no banheiro pra não ter problema com a sua mãe, né? vamos lá vamos limpar aqui vamos se divertir e ela tá tomando um banho frio e ela quer praticar cantadas no espelho vamos colocar a praticar cantadas Tiago Magno ó, o Tiago eu sou o Tiago quer um encontro comigo? Tiago tá querendo ainda não, Tiago não, porque a gente vai conseguir a gente vai conseguir os pontos pra gente ser fértil vamos lá agora a gente quer bater papo com a Bianca vamos vir aqui e ela quer o que? praticar discurso praticar discurso praticar discurso vamos lá pode parar praticar cantadas 2925 não vamos conseguir hoje 2950 falta só um a bater papo e ela quer fazer uma amizade olha só tornar-se a melhor amiga vamos ver será que vai ó, pode ir pode ir vamos ver será que conta ó, será que vai contar? não sei e eu não sei porque o André tá meio tá meio mal, né então vamos aqui oba, oba na moita não vai rolar porque, né não tem ninguém aqui e ela vai fertilizar a moita fazer xixi como uma campeã vamos aqui na moita fertiliza acho que conta ó, foi fertilizou e ela só precisa bater papo ou grelhar cachorro quente grelhar cachorro quente vegetariano grelhar cachorros quentes vegetarianos vamos conseguir amores eu acho acho que era 3 mil não lembro mas eu acho que sim e o André, ó tá subindo subiu de nível já ó, nível 4 em uma habilidade ele tá tá cansado tadinho ó ele precisa se divertir ó, deixa ele subir mais um pouquinho só e ela conseguiu? conseguiu ou não conseguiu? não, ainda não ó, vamos deixar ela terminar conseguimos eu acho guardar limpar não guardar guardar vamos lá a gente não precisa fazer isso e a gente vai comprar o traço fértil vamos comprar a loja de recompensa tudo traços traços fértil fértil fértil, fértil fértil, vendável não ó, fértil fértil 3 mil sims fértil tem mais facilidade de tentar ter um bebê tem uma chance maior de terem gêmeos ou 3 gêmeos 1, 2, 6 e resgatar yes yes, conseguimos ficamos com 0 meu Deus ficamos com 0 mas estamos bem conseguimos a gente vai colocar ela pra dormir agora e a gente vai tentar ter um bebê no próximo episódio vamos ver se vai rolar gêmeos ou 3 gêmeos eu vou deixar ele terminar só de subir essa habilidade e aí ele vai ter nota 10 na escola tenho certeza ó, deixa ele aqui tá tarde né ó, vai André você consegue você consegue André mais um pouquinho só e eu tô achando estranho essa criança não tá chorando não tá nada ó, vamos tá quase acabando chorou ae, finalmente ó, deixa só ele subir ae, atingiu o nível 4 atingiu o nível 4 e eu vou botar ele pra dormir e ela vai vir aqui vai acordar alimentar, amamentar vem aqui vem cuidar do seu filho vem cuidar do seu filho que você acha que ser fértil é fácil não é não não é não vai lá vai dormir meu filho vai vai André vai dormir vai dormir porque amanhã você tem aula e ele fez o trabalho de casa? fez fez, concluiu ele vai com certeza ele vai vai se dar bem vamos lá deu, deu amamentar eu não vou botar ela pra conversar não quem vai conversar? olha só ela vai abrir vamos pegar uma porção e quem vai conversar é ela vem você vem barro bucear com seu irmão vem conversar com seu irmão e você precisa de que pra ir pra escola? você só precisa fazer lição de casa e tem que fazer tem dever extra? faz trabalhos extras pode fazer minha filha você tá bem? ela tá precisando acordar quando ela acordar ela vai usar o banheiro vai tomar uma ducha e ela vai comer tomar café da manhã abrir tem cadê? o que a mãe fez? tilápia cachorros quentes e tem torrada com ovo vamos pegar uma porção de torrada a moça vai fazer a faxina hoje então não precisa e ela tá ótima 3 horas da manhã com certeza o André vai ter nota 10 impossível é impossível que essa criança não tenha e eu vou botar ela pra fazer uma pintura uma pintura surrealista grande vamos lá vamos botar ela pra pintar aqui e quando as crianças estiverem indo pra casa quando as crianças estiverem como é que fala? indo pra escola a gente vai convidar aquele menino pra vir pra cá porque ele odeia crianças então eu não posso convidar ele agora o Tiago então deixa ela terminar de pintar aqui tá tudo bem o André tem que descansar já acorda acorda meu filho acorda porque você tá com um pouquinho de fome então você vai ó, assistir ao canal de comédia vem aqui pra você se distrair enquanto você come não é verdade? abrir pega uma porção e assistir ao canal de comédia pra ele ir bem a não ser cansado pra escola, né? ele não pode fazer trabalhos extras mas tudo bem e ela fez mais uma obra-prima vender pra galeria de arte vende, Mari vende pode vender dois meu Deus do céu eu não acredito dois mil setecentos e pouco nem sei qual pintura foi aquela não acredito e ó, o que que quebrou aqui? não quebrou? ah não, é ela limpando aqui os pratos mas minha filha você não precisa limpar não vai lá brincar que a moça vai vir fazer faxina aqui hoje então não se preocupa não eu vou botar ela pra tomar um banho e o André tá melhorando ó, deixa o André aqui comer vendo a tvzinha dele descansando e ó ele já tá ficando um pouquinho mais alegre ó tá se divertindo daí ele vai usar o banheiro e ele vai dormir mais um pouquinho vamos usar o banheiro e dormir ó, pode ir vai André para sai 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 irmãzinha pode sair balbuciar conversar vamos lá vamos deixar aqui e eu vou falar com o bebê o quanto puder e vem pra cá vem pra cá vem da Carolina você não ó Carolina quase não brinca com com o irmãozinho tô vendo e o André vai dormir mais um pouquinho aqui só até a hora de ir pra escola que eu acho que já tá na hora de ir pra escola então o André vai ter que ir pra escola cansado mas tá ó pronto pode ir pode ir e o Thiago Thiago tá ligando o diretor está ligando atender ok ó vai pra escola vai pra escola André vai rápido vai rápido que você tá indo bem e a gente vai convidar finalmente pronto ele foi a moça da faxina tá vindo o neném acordou meu Deus vamos dar uma mamá pra ele com certeza é isso que ele quer ó com certeza é isso que ele quer e ela vai convidar pra passar o tempo no lote atual o o Thiago Thiago vem passar aqui você quer? é o aniversário de Douglas ae você dá pra envelhecer olha só o Thiago Magno vai chegar então a gente vai fazer tanta coisa meu Deus do céu amores vamos abrir vamos pegar uma porção ó não vamos pegar isso daqui não vamos primeiro receber o Thiago convidar pra entrar e daí ela abre sim e aí ela vai pegar uma porção vamos lá bem-vindo Thiago tudo bom? ó só a moça já limpou a casa tá com a casa limpinha como se ela fosse uma um exemplo né e uma coisa que eu percebi que a gente precisa agora com certeza é um outro quarto e a gente precisa também é de um outro banheiro tá precisando né amores então provavelmente no próximo episódio eu já vou ter feito a gente tem um dinheirinho eu vou fazer um banheiro nem que seja um banheirinho bem simples mas a gente vai fazer e olha só vamos lá vamos começar aqui a paquerar eu quero saber porque que não tá dando alegre ao dia olha mais escolhas românticas eu quero dar beijo mandar beijo mais escolhas românticas calma alarme calma ó paquerar eu quero dar beijo nele não sei porque que não tá acontecendo ó ser elogiada pro Thiago ele tá gostando da gente hein cantada e ó confessar a atração eu vou botar ela pra ir no banheiro aqui rapidinho olha ficou paqueradora agora dá fazer a baú para a moita não tentar ter um bebê tentar ter um bebê com o Thiago vamos vamos gente ela foi no banheiro antes de antes de ir no banheiro ó vou tirar e ela vai tentar mais um bebê na casa e agora ela tá com traço fértil meu Deus dá pra ter vários dá pra ter vários aconteceu alguma coisa as crianças são furiosas na escola e será que foi faz o teste de gravidez faz vem fazer e ela tá comendo por dois yes mariana está esperando um bebê a família vai receber um entregante novo meu Deus vamos fazer vamos terminar esse episódio com chave de ouro vamos 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 envelhecer o Douglas tá o aniversário gente as notas subiram ela é estudante ensina o 10 André terminou com 8 ela ela ensina ela tem 10 no coisa letivo a gente pode envelhecer a Bianca só pode envelhecer os que tem 10 os outros tem que envelhecer naturalmente então no próximo episódio então vou deixar pra envelhecer o Douglas e a Bianca no próximo episódio amores esse foi o vídeo de hoje pegando fogo a gente conseguiu o traço da fertilidade e ela está grávida novamente olha a cara dela olha a cara dela de quem gostou vocês estão vendo que ela gostou dessa notícia tá com cara que ó tá doida pra ter outro bebê então é isso amores esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou do vídeo dá um joinha pra mim se gostou muito do vídeo compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação no próximo episódio como eu falei pra vocês a gente já vai ter um quarto novo e já vamos ter um outro banheiro também pra ajudar aqui porque estamos precisando né mas é isso um beijo fiquem com Deus não se esqueçam que eu amo muito cada um de vocês e até o próximo tchau 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 tchau